Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de preparação de pele, tipo rebocão mesmo mas é a preparação de pele que eu uso pra tirar fotos eu tô saindo daqui a pouco pra tirar foto de look do dia pra vocês então se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá, é arroba barbara bov e é essa preparação de pele que eu faço aqui, bem iluminada, bem rebocão mesmo bem tipo preparação power, porque normalmente eu fico o dia inteiro tirando fotos e a pele acaba ficando mais bonita, tá? Por isso que eu carrego bastante no contorno, na iluminação porque fica mais bonito nas fotos mesmo e se você quer ver a minha preparação de pele pra tirar fotos, continue assistindo Bom, então eu vou começar com o primer, esse é da Maybelline e eu vou aplicar em todo o meu rosto, eu foco na zona T e o restinho que sobrar na minha mão eu aplico em todo o meu rosto, espalho bem e agora eu vou misturar três bases, lembrando que a lista de produtos vai ficar no bloco de informações, com o nome dos produtos, as cores, enfim e eu misturo as três porque eu gosto do acabamento dessas três e aí o que eu faço? Vocês viram que eu aplico primeiro com o pincel língua de gato e agora eu venho com a esponja, ela não tá umedecida, ela tá sequinha e eu espalho bem agora vamos pro contorno, eu vou usar esse corretivo da Natura, que é da Natura Aquarela e eu misturo o tom 03 e o 04, o 03 ele é um tom frio e o 04 é um tom quente então pra ficar um contorno neutro, e aí eu gosto de espalhar com esse pincel da Real Techniques que é um pincel duo fiber pequenininho e ele espalha super bem, então eu espalho com ele e eu não ligo se o contorno desceu um pouquinho, saiu um pouco ali da onde ele tinha que ficar porque depois a gente vai vir com o corretivo claro e vai fazer todas as marcações certinhas e agora esse também é corretivo da Natura, esse é da cor 01 e eu faço toda a iluminação então abaixo dos olhos, queixo, nariz e testa ah, eu também vou fazer ali no maxilar, pra poder ajeitar o contorno tá vendo como ele já começa a ficar no lugar e ali eu aplico no queixo e abaixo dos meus olhos é assim, eu só dou batidinhas, eu não arrasto o produto porque eu quero que ele concentre bem ali onde eu marquei tá, então só dando batidinhas mesmo e fica assim e agora vamos pra parte que eu amo, que é a parte do pó solto tá, então essa esponjinha você encontra em qualquer perfumaria e aí você pega bastante produto e só deposita porque a gente tá fazendo aquela técnica baking, né então a gente tá cozinhando os produtos cremosos como se fosse então a gente vai deixar eles agindo ali por um bom tempo e você só deposita, tá, não precisa espalhar espera um pouquinho e depois você vai vir com um pó compacto eu escolhi também um pó compacto tipo translúcido mas você pode escolher um pó da sua cor porque isso vai dar mais cobertura, tá e aí sim você pode aplicar em todo o seu rosto e agora a gente vai fazer o contorno em pó ele vai ficar muito fácil de esfumar porque a gente passou o pó compacto em todo o nosso rosto então pode ver que ele não vai ficar manchado vou aplicar ali em todos os lugares onde eu apliquei o contorno cremoso e no nariz eu só gosto de fazer a parte do contorno com o produto em pó porque ele fica mais fácil de esfumar, ele não mancha e qualquer coisa você consegue tirar o produto em creme não, ele mancha, deixa o nariz feio, enfim, eu não gosto o próximo passo é o blush, eu tô amando esses blushes mais rosadinhos então assim, eu aplico ali acima do contorno e depois eu deixo um pouquinho ali na maçã do rosto também pra deixar esse ar de boneca agora vamos pra parte que eu amo vamos pegar a bruma fixadora e aplicar em todo o rosto isso vai tirar o efeito do pó, sabe? aquele efeito boneco de cera vai deixar sua pele mais bonita e a gente vai aproveitar enquanto o rosto tá úmido pra passar o iluminador porque o iluminador fica mais bonito, sabe? olha isso, Brasil, que iluminado maravilhoso fica lindo nas fotos então vamos arrebitar o nariz arco do cupido e passar ele no queixo também e depois mais bruma, gente mais e mais e mais não economiza isso é muito maravilhoso e é isso, galera bom, meus amores então, essa foi a minha preparação de pele rebocão eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau 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 tchau